Fala Marcineiros e Marcineiras, aqui é o Valsigular e Gemad pousando no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Passo Fundo, para contar uma história emocionante de pai e filha. Vamos lá comigo? Fala Belcler! Oi chefia, como é que tá? Tudo bem? Uma satisfação de vocês. Finalmente! Até que enfim chegou na vez. Prazer em conhecê-lo, meu querido. Prazer em tudo meu, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sinto-se em casa. Vamos lá? Vamos lá. Vamos conhecer a marcenaria, pessoal. Estou muito curioso para conhecer essa fábrica. Vamos entrando e meu novo amigo, Balsir, entra aí. Seja bem-vindo, sinto-se em casa, fica à vontade. Mostra um pouquinho para a gente da família. Vamos lá. Aqui está minha família. Vamos aqui, se apresentar. Essa aqui é minha esposa, minha parceira, que me ajuda bastante aqui. Vou botar as chapas, chapiar, fit de borda, acabamento. Essa é a Rebeca, futura marcineira, minha netinha. Essa é a Vanusa. Oi, tudo bem? Essa é a Vanusa, vem pra frente aqui. A Vanessa, também me ajuda bastante, meu braço direito aqui. A Cecília e o Eric, meu secretário aqui, que tá na peleia junto comigo, bofiando o chapo e fazendo as entregas. Que legal, Adelclar. Conta um pouquinho da história, né? Junto com a grande Vanusa. Que história linda você trouxe pra gente, né? Sim. Primeiro, agradecer. Uma história, de fato, vencedora. Uma história muito bonita. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre ela agora. Vou ler, então, um pouquinho, Zana. Lê pro seu pai aqui, pro coroa. Eu ia pro véio aqui. Eu ia pro véio aí. A gente vai chorar de novo. Por que meu pai merece um prato na mercenaria? Essa era a pergunta, né? Meu pai merece, porque o que ele faz, faz com dedicação e amor. A vida dele é a nossa, pois foi com esse dom dado por Deus que ele nos sustenta, nos ampara. Com esse talento lindo, ele faz com maestria os seus belos e impecáveis móveis. São mais de 35 anos nesse trabalho, que ele faz com total dedicação e amor. Onde começou como empregado e hoje, depois de muitos esforços e trabalho duro, hoje tem a sua mercenaria que ele tanto ama. E se orgulha. Que por muitas vezes lá dentro... Ai, me perdi aqui agora. A gente chorou, seja por preocupações, por dificuldades que apareceram, ou seja por alegria e orgulho de entregar o seu melhor. Foi com meu pai, que meu marido também é um mercenário. Meu irmão e cunhado estão esperando o mercenário junto com ele. Justo e honesto, meu pai sempre nos falava. Quando falar com qualquer pessoa, sempre olhe nos olhos da pessoa. Seja honesto, seja uma boa pessoa. E esses princípios ele sempre passou para todos os seus filhos e para todos que com ele convivem. Então é com imenso orgulho e amor que afirmo que meu pai é um merecedor de um trato no mercenário. Que lindo, hein? Graças a sua família linda, meu querido. Obrigado a vocês também, hein? Que história maravilhosa. Muito obrigado. Agora conta pra gente, meu querido, quando que você começou? Como foi o seu começo dentro da mercenaria? O meu começo foi lá em 1986, por aí. Era piado, precisava trabalhar e via com a galhota do pai, lavoura e caipino. E um vizinho, um colega, jogou uma bola junto até hoje. Precisava sair de uma função na empresa que ele estava, tinha que colocar alguém no lugar. Aí ele me levou a trabalhar. E eu peguei gosto pela mercenaria e trabalhei a vida inteira nisso. Fui passando de empresa em empresa até chegar. Aí comecei a trabalhar por conta. Fazer outras oficinas, por comissão até. Pegar uma clientela e trabalhar pra mim mesmo. E até o princípio da minha mercenaria, ela trabalhava nas sencas. Ela fez uns papéis pardos, assim, tipo de rifa de igreja. E botou, fez uns, tipo, cartãozinho. Fui levar uns clientes antigos de um patrão que eu tinha, que eles sabiam que era eu que fazia os móveis e comendia os projetos. Aí veio, veio, meu patrão, esse faliu. Aí os clientes vieram vindo comigo, só por conhecimento. Aí coloquei a minha mercenaria. E há quanto tempo essa mercenaria está funcionando, sua? Eu tenho ela há 16, 17 anos. 17 anos. Mas o pavilhão aqui, fiquei um monte de tempo pagando aluguel. Pagava aluguel, se acomodava. Trabalava o mês inteiro, pagava aluguel, se acomodava. Aí até que a dona do pavilhão que eu tinha resolveu começar a incomodar. Aí eu já tinha esse terreno aqui, tinha tentado planar esse terreno aqui. Pagava para os caras virem com as máquinas, não dava certo. Aí seguremos nós, eu, meu irmão, minhas filhas, minha família. Nós fomos pedouros aqui, né? Quebrar as pedras aí. Quebrar as pedras, as pedras aqui, fizemos um muro na frente lá para segurar a terra, pedra e terra, tudo daqui foi para frente. Aí saiu a mercenaria. Dentro dos 8 meses, a gente fez uma receita de pé. E se mudamos para cá. Se foi o aluguel. Aí só trabalhar aqui. E quanta dificuldade nesse tempo, hein? Ah, bastante, bastante dificuldade. Nada é fácil. Você lembra de alguma história em especial, assim, dificuldade desse tempo? Ah, teve, teve uns quantos. Teve um cliente aí que eu fiz serviço um tempão para ele, depois me deu uns cheques para a idade, daí assustou os cheques, alegou que meu serviço tinha ficado mal, mas inaugurou, fez festa, tudo. Aí quase fali, né? Imagina, 30 mil de cheque com uma empresa pequena que nem a minha e não recebeu mais. Então quase que essa foi uma dificuldade maior. E teve uma época também que faltou trabalho, porque a gente andou ali para passar fome quase. Mas não passou, saiu daqui de novo. Daqui? E conta para mim, no seu começo aqui nessa marcenaria, aqui, ou no outro galpão, quem trabalhava nela, além de você? Bem no começo, só eu. Bem no começo, eu. A Vanessa era pequena, né? Ela tem... Contra a sua idade, a Vanessa... Ela e ela, as crianças pequenas me ajudavam. Só eu, minha esposa e minhas crianças. Aí foi em tanto serviço, peguei os marceneiros para a comissionada. Fazia a comissão, deu certinho uns três ou quatro. E assim foi, e lindo, lindo. Só que cada um desses marceneiros colocou uma marcenaria. Foram pegando e aprendendo uma marcenaria e foram me deixando. Isso quer dizer que a mulherada aqui bota a mão na massa aqui ou no MDF, né? No MDF, no MDF. Então, a nossa história com a marcenaria, ela nunca foi fácil, nunca foi tranquilo. Sempre foi aos trancos e barrancos, né? Como se diz, o pai montou a marcenaria porque já não tinha emprego. Então, era a única coisa que ele sabia fazer, assim, entre aspas, né? Sabia fazer várias coisas, mas o que ele mais gostava de fazer e amava fazer era móveis. Então, foi o que ele pensou. Ali ele alugou a marcenaria, o primeiro pavilhão era de um padrinho meu. E ele alugou a marcenaria já com as máquinas dele. E aí foi um momento feliz, né? Nós ficamos muito felizes porque o pai tinha uma empresa, tinha uma marcenaria. Era aquela coisa. Mas, quando o pai conseguiu os primeiros serviços, os primeiros clientes, o padrinho acabou vendendo as máquinas, né? O pai sabia já que estava à venda, obviamente, mas fazia muito tempo que aquelas máquinas estavam à venda e parece que quando ele alugou... Quando eu voltei a trabalhar... Aí, ele conseguiu vender. Aí, eu lembro de uma ocasião em que eu fui ali ajudar o pai a tampar... E tinha só poeira. Um pouco de MDF ali que ele já tinha cortado e poeira. Era só o que tinha. E eu lembro dele chorando. Desculpa. E aí, a gente se abraçou e ele disse que não era para eu chorar, que ia dar certo, que ele ia conseguir comprar as máquinas de volta e não precisava se preocupar. Era o que ele sempre dizia, não precisava se preocupar. E aí, ele e uns amigos fizeram uma máquina, uma que está aqui, inclusive, que ela era com chapa de fogão a lenha. Ela tinha até o furo, assim, no meio da máquina, que era circular. Mas, era a nossa circular, né? Então, ali, ele conseguiu dar seguimento, né? E nós fazíamos tudo praticamente à mão. Era só aquela máquina que tinha, o restante era o manual. Para eu chapear, cortar fico e tudo mais. E fomos indo. No mesmo pavilhão. O pai comprou uma máquina ali, outra aqui. E até que a Marcela Guia se encheu. Aí, o pai conseguiu o meu cunhado, que é o marido da Danosa. E ele vinha, só que ele não sabia trabalhar com Marcela Guia. Ele não conhecia nada. Então, o pai ensinou como que ele sabia ali. E foram anos trabalhando juntos. Mas, aí, a proprietária do pavilhão achou que, já que está dando certo, ele pode pagar mais, né? E aí, foi aumentando o aluguel, aumentando o aluguel, aumentando o aluguel. O aluguel que ela cobrava ali, hoje em dia, o pai não gasta aqui com água e luz entre casa e marcenaria. Então, pai, é por isso que o senhor merece o trato da marcenaria. Não é de hoje, é de muito tempo que o senhor merece isso aí. E, graças a Deus, veio pra nós. A gente só tem que agradecer. A gente só tem que agradecer o pessoal da Gemadinho, pelo bom filho, a gente tá recunhado. Agora, estamos aí. Agora, tem eu, o rapaz ali, Vanessa e a Jaque. Só não tem ajuda. E a Rebeca? A Rebeca da... A Rebeca da gente ajuda, né Rebeca? E é isso. Se quiser perguntar mais uma... Não, eu vou ajudar, não cortei o chão. E o que você ajuda aqui na marcenaria do vovô? Às vezes, quando ele vai cortar uma chapa grande, assim, muito grande, às vezes, quando ele não me chama, quando ele me chama, eu vou atrás da máquina. Ah, você vai na máquina com o vovô. E acabamento da fitinha de bordo? Às vezes, eu não faço, só que às vezes eu vejo ele com o vovô. Mas é bom fiscalizar o trabalho do vovô também, pra deixar legal, né? É, a vó faz com ele bastante, né? É, até cheguei chorando. Até cheguei chorando. É uma figurinha, cara. Vamos olhar um pouquinho essa marcenaria, então, que merece esse trato, finalmente? Finalmente, chegou. Então, vamos lá. Mostra pra mim um pouquinho sobre ela, o maquinário que você tem. Aqui tem essa circular de carrinho aqui, que ela era um pouco mais curta. Eu mesmo emendei, peguei um servo, tinha mais comprido. Ela ficou, que é a de 200, ficou pra 300 aqui o comprimento dela, né? Então, eu consigo colocar a chapa inteira nela aqui. Eu corto aqui, faço o esquema dos cortes ali. Vai pra coladeira de bordo, faz a colação lá, né? Colação da de bordo aqui. Aqui o rapaz faz, que me ajuda aqui, as meninas me ajudam também. Faz o acabamento das fitas de bordo, corto. Acabamento, lixinha, tudo nesse meio aqui. A gente faz a pré-montagem naquele canto lá, e é lá pra rua, daí pra clientela. Essa aqui é a sua mesa de acabamento, então? Isso. É o que eu trabalho com o cobertor aí. Muito legal. Isso. Sua coladeira. Coladeira. Bênis de bordo. Tem o meu escritório, que recebo alguns clientes que vêm aí. Os amigos hoje que estão aqui. Opa! Participando aqui. Eles estão fazendo esse prêmio que é uma benção. E aqui você traz os clientes, nesse espaço aqui. Nesse espaço aqui. Intercebe os clientes aí. Legal. Aqui é o teu espaço de usinagem. Tem uma bancada de marcenaria, que eu acho que é um marceneiro novato, acho que capaz de nem conhecer essa bancada de marcenaria. Tem uma morsa aqui pra... Quantos anos essa mesa aqui, da Clé? Ah, eu acho que tem mais de 100, eu acho. É antigo, hein? A gente... Eu faço... Não faço porta, né? Pra fazer os cachos das portas, dobradiça. Nessa mesa aqui. Isso é história, hein? Isso é. E esse espaço? Tem aqui onde fica os cobertores, parafusos, depósitos, tipo mocharifado, né? Furadeira de bancada, furar as portas. Eu pude notar que é bem organizado, né? É um pouco, as meninas me ajudam bastante a organizar elas, que metem mais a mão nessa parte aí. Como vocês viram, eu quase trabalho só eu e as meninas, né? Então, eu toque feminino aqui. E por isso parece que tá bem organizado sempre. Agora eu anotei uma máquina diferente ali no fundo. Você pode me mostrar ela lá? Vamos lá, vamos lá. Aquela máquina ali, meu amigo, aquela máquina aí foi feita artesanalmente. Quando da história que a Vanessa falou aí, eu tinha lugar numa maquinária com maquinário. E o meu locatório vendeu todas as máquinas. Eu fiquei sem nada de máquina. E eu ia comprar uma máquina pequena, pra dar sequência. Aí um amigo meu chegou e disse, não, vamos fazer. Vamos fazer essa máquina. Nós fizemos, nós mesmos fizemos essa máquina. Eu digo, não, vamos fazer. Vê se é pra que eu fazer essa máquina aí. E o que buraco é aquele ali, Delcler? Esse buraco aí é quase uma chapa de fogão, né? Ali, essa parede era pra sair a fumaça do fogão ali. A gente foi... Você fez a máquina numa chapa de fogão a lenha? De fogão a lenha. A gente fez a máquina. Deixa eu passar aqui pra mostrar aqui. Quer passar aqui, você dá uma olhadinha? Vamos lá. Ela corre aqui no carrinho, ó. Esse carrinho aqui, ó. Ela também cabe a chapa inteira. Pra mim trabalhar a minha sozinha, eu boto a chapa inteira em cima da máquina aqui. E vou trabalhando com ela. Encoço também, rústico, ó. É tudo feito manualmente. Tudo criado, ajustado por vocês. Tudo por nós. Tudo por nós. Aqui eu tenho um sistema aqui, que solta um grampo aqui, ó. Vou botar. O buraco pro fim acabou ficando bom, quer ver? Agora aqui... Aqui eu solto o grampo aqui, ó. Ela faz... Ela deita em grau. Ela ainda faz ângulo. Ela corta em grau. Ó. Aí o grau que eu quiser, eu regulo ali naquele grampinho, ó. Entendi. E aí você aperta. Isso. Eu boto o grampo aqui, né? Dessa maçã, né? Eu soltei o grampo aqui, ó. Ó. O grau que eu quiser cortar, eu corto aqui na sua máquina também. Cortava. Agora tem aquela lá que dá precisão que faz as coisas, né? Essa é a máquina. É, quem não quer arranja uma desculpa, né? É, quem não quer arranja uma desculpa, é só meter a mão na massa e querer fazer. Tá aí. Impressionante. Parabéns pela criatividade. Trabalhei um tempão com ela. E deu bastante. E ela funciona ainda aqui. Funciona. Quer que liga um pouquinho, meu donadinho? Pode ser. Vamos lá. Vamos ajustar ela primeiro. Olha só, ela funcionando em corte e meia esquadrilha, ó. Corte em grau. E não arrebenta, ó. É, eu vou cortar em grau. E feita manualmente, ó. Leuclerc, que incrível. Quantos anos tem essa máquina? Essa máquina tem 17 anos. Esse é o começo da minha marcenaria mesmo. De verdade é que eu parei de engatilhar e alavancou bem ter o que eu tenho hoje aqui. Esse maquinário, pavilhão, foi essa máquina. Foi essa máquina. Tem 17 anos. Cara, é impressionante, porque se a gente parar pra pensar o tipo de maquinário que nós tínhamos há 17 anos atrás, ela é uma máquina completamente atual, ó. Ela é evoluída, até pela idade dela e fabricada artesanalmente. Que atividade que todo brasileiro tem, né? Tem que se superar, né? Tem. Essa foi a virada de chave. Essa aqui é a máquina que não pode faltar aqui. Essa não, essa aí. Vai ficar aqui. Parabéns, meu querido. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo. Até o buraco do fogão a lenha tá aqui, ó. E ajuda pra segurar o grau pra descer a máquina em grau. Tudo se aproveita. Impressionante. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, então não deixe de curtir, compartilhar e comentar. E no próximo episódio, vocês vão ver a surpresa que nós fizemos pro seu Deuclair, numa viagem de duas horas e meia até Chapecó, pra fazer as compras da marcenaria dele lá na Chapecomp. Então, espero vocês, hein? Então, espero vocês, hein? Até mais!